É, beleza! Não toque-me, Manatiquim! Não toque-me, Manatiquim! Manatiquim! Eu não toque-me, Manatiquim! Não toque-me, Manatiquim! Que é a luz do som, vai de pegadão! O pai mais bonito do Brasil! É, beleza! Que Manatiquim! Ele é porra de caba certo! De porra nenhuma! Manatiquim! Não tem porra nenhuma! Olha! Estava armado aí! Antes de ter o porte de arma, ele já estava armado! Entendeu? E agora? Mil e duzentas balas! Mil e duzentas balas! Vai pra guerra! Vai pra guerra! Agora vai pra guerra! Agora a gente vai fazer uma guerra aqui! Vai ser a guerra de Pernambuco agora! Mas você... Pra que você fez uma porra dessa ali e você arranja mil e duzentas balas pra esse porra? Você tá doido? Serginho! Você tá ficando doido, meu filho! Pra quê? Eu mandei recado pra você! Eu liguei ontem! Mandei... Mandei mensagem! E você não responde! Quando você responde é com uma porra dessa, rapaz! Você tá ficando doido! Você tá ficando doido, rapaz! Ocupado uma porra! Agora pra manete aqui você não tem ocupação! Pra manete aqui você tá desocupado! Hã? 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 Você não fazia uma porra dessa não! 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 Não protege porra nenhuma Manete aqui, não protege porra nenhuma Ai, ai, ai 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 Você ouviu? Você ouviu? Pipoco É pipoco Isso é uns calangos, tem calangos aí? Cadê o calangos? Cadê o calangos? Cadê ele? Cadê o calangos? Cadê o calangos? Cadê os calangos daqui, porra? Fugiu, foi? Ei, ei, tem algum calangos aí? Tem calangos aí dentro? Tem o que? Tô caçando calangos pra gente almoçar, porra Os calangos Calangos, mano É Olha a maneira Quase que eu pego um, vai Ele, ei, ei Ele olhou pra mim Sabe o que foi que aconteceu? Ele olhou pra mim, o calangos Mostrou os dentes assim, ó E correu Disse eu vou lhe pegar, seu safado Rapaz, tu tá gastando Gastando, gastando Ele entrou aí Ele entrou aí, ele entrou aí, porra Não, aqui não tem nada O calangos tá aí, porra Não, não tem nada não aqui Vamos ver se eu pego ele Nada não Não tem nada aqui não Você viu, meu filho? Você tá ficando falando, rapaz Você tá ficando só aí Você ouviu? Você ouviu? Ele tá Procurando a vossa porra Aqui tem comer Aqui tem carne Aqui tem ovo Aqui tem tudo Ele tá Tá, 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 tá Tá vendo? Você foi arranjar aí? Sabe que você foi Você foi arranjar? É Ele tá procurando calango Ele tá procurando Tá procurando guerra, meu filho Você já pensou Por uma munição Nessa vinte real Ele gastando com calango Pra que ninguém vai comer calango? Ninguém vai comer calango Isso aí até o infame Vai prender ele Você tá doido, rapaz Você tá ficando doido, rapaz Você tá ficando doido Você não quer levar, rapaz Por que que é que você tá Ai, 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 ai Olhaioi Aiali Olhaioi Olhaioi Aiali Olha Olha Tu ta vindo ? Tu ta ouvindo ? Tu ta ouvindo Tu ta ouvindo ? Tu ta caentrui parasito Jozinho coquetuanel eu estou machucada aqui Contraigo anel pegou 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 que quepeu que isso queimos agora Pergou e peguei Aiei Agora eu peguei Cadê? Ei, 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 vem cá, vem cá, vem cá Cadê? Tu não disse não? Não, não sei nada não Ei, vai para lá Porra! Isso é uma merda, véi Como é que eu deixo passar, pô? Eu estou ruim isso O que foi? Cadê? Aonde? Isso foi um exame de sangue que o senhor fez, porra? Eu puxei o braço uma vez Se eu não puxasse o braço ia me malear Ia me lascar Porra, véi, já foi dois e nada Não consegui pegar ele não, véi Porra Vem cá, tu está com medo de que, porra? Está com medo de que? Vem cá, ó Está vendo? Já deu mais de vinte mil pontos Já deu mais de vinte mil pontos aqui agora Isso é uma merda, véi Estou perdendo a mira, véi Hã? Deu mais de vinte mil pontos aqui, véi Olha, olha meu filho Está feito uma, uma metranca É Serginho ainda? É, me deu para falar com ele? Deixa eu falar com ele Serginho, não queira mais não, véi Não queira não, véi Bloquei esse negócio, Serginho Serginho Vai para lá Serginho, porra, é porque eu não acertei não Serginho, foi o seguinte, Serginho Deixa eu dizer para tu que é melhor que eu venha para cá Ó, deixa eu explicar para tu o que foi que aconteceu Serginho, foi o seguinte Eu estava, eu estava, isso aqui Foi o seguinte Tem muito patinho nascendo aqui E tem muita galinha também nascendo Pintinho E do nada some tudinho, fica só dois, três, um Às vezes não fica nenhum E os patos começam a chorar Ontem eu passei aqui, eu fui jantar Tinha duas patas chorando em cima de umas peninhas, pô Ou seja, eu vi ela chorar e dissoluçar, pô Eu vi a pata chorando e dissoluçar Olha a pata chorando A pata chorando A pata chorando Eu depois olhei, tinha dois galos Conversando com a galinha Que eu entendi ali o que ele, só pelo ato dele olhar para a galinha Eu entendi que foi o seguinte Está acontecendo um negócio com os pintinhos, com os patinhos Que eu não vou deixar não, pô Eu como moro aqui no sítio, eu tenho que defender meu sítio Um calango passou de madrugada Um calango Um calango passou de madrugada Aí eu olhei pela janela Quando eu olhei pela janela ele deu o dedo para mim, pô Um calango deu o dedo para tu, mano Apontou o dedinho assim para mim do meio E deu, aí eu olhei para ele, ele saiu rindo Eu disse, vou ali e pegava o seu safado Só que de noite eu não podia agir, mas agora de manhã A primeira coisa que eu fiz foi em busca dele, pô Só que errei, velho Sérgio, ele está doido, Sérgio Ele saiu da cabeça, Sérgio Sérgio, não, 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 não liberei a tapa para ele não Ah, são mil e duzentas balas por semana, é? Oxi, vai ser bom demais Meu Deus do céu Vai pegar até o papa Nem o papa vai escapar da tua mão Então quer dizer, então quer dizer que Está liberado por semana isso, é? É Ah Não vai prestar não, meu filho, não vai prestar não Tá bom, não, dá, dá demais Eu vou pegar ele, pô Não vou deixar esse calango Primeiro, que esse calango, esse calango Eu já vi ele dando uma dedada no rabo de pitoco, pô Eu não estou, eu não estou, eu não estou Eu não vou pegar ele Você já gastou mais de vinte pipocas aí Mais de vinte munição com esse calango Só foi dois, só foi dois Olha, e isso é só o começo, Sérgio Só o começo, que eu não vou deixar, olha Acertou ele, eu não sei, eu vou até olhar ele Porque se acertou, a gente faz, a gente leva ele Acertou eu, quase que acertava eu Olha aqui, olha, olha, olha Isso aqui foi, 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 passou raspão É, não, ele fez o exame de sangue ontem, aí está a marquinha do exame de sangue Ele está achando que foi o negócio, não foi não Eu vou acalmar ele aqui Ah Sabe como teu pai é, Sérgio? Sabe como ele é? Poxa Olha, outra coisa que eu vou dizer a tu Relaxa aí, que eu vou proteger teu pai Eu não vou deixar teu pai passar por mim esse foco não Não precisa não Não precisa não Eu estou bem assim Eu estou bem Não precisa de nada não Não precisa... Oi Sertinho Isso vai ajudar não É Tu vê... Ah, bom, bom, bom Tu acha que tu consegue um tanque de guerra? Eu vou trazer tanque de guerra e tu vai para onde? Tu vai para a guerra da 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 Tu acha? Tu vai para onde, rapaz? Pronto Nem que for para ficar uma semana só Porque tem um bocado de gente aqui que está... Acaba com tudo. Aí acaba com tudo. Acaba com tudo. Acaba com a cidadania. Com o seu olho, rapaz. Pronto. 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 Fechou uma bazuca. Porque aí eu fico... Uma bazuca vai acabar com tudo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu.